É... Você ouviu, né? Não preciso falar nada. Ela tá até emocionada. Aliás, grávida, tem uma emoção a flor da pele, né? Uma coisa sensível. Marilda, boa sorte. A Marilda vai ter bebê dia 18. Ela tá apavorada com a mão suando porque realmente ela tá precisando vender. Tá? Então o que ela fez? Ela reuniu nessa loja tudo que ela tem. Se for as coisas mais legais, ela vai queimar. Porque depois você vai fechar a loja pra curtir só a bebezona que vem por aí, né? É que eu vou deixar funcionário tocando a loja e eu não quero deixar um estoque enorme. Então eu vou queimar tudo, gente. Tô louca. Vou ficar maluco, maluco, maluco. Então vem, a gente vai começar por aqui, olha. Vestido, gente, tem muita variedade, tá? É uma gracinha que o outro. Qualquer um, quanto, Marilda? R$ 7,90. R$ 7,90. Gente, não existe esse preço. R$ 7,90. Vestidos como esses aqui, você vai amar. Sainhas quanto? R$ 7,90. R$ 7,90, tá? Essas peças aqui são camisas masculinas e femininas. Dá pra você fazer conjunto com a calça que eu mostro já já, tá? Tem aqui, olha, camisas em cetim, blusinhas em cetim, crepe, não é? As masculinas, como eu falei, qualquer peça, quanto? R$ 7,90. Na parte de calça, elas têm. Ó, calças sociais, tem muita variedade. Essa daqui, por exemplo, R$ 7,90. E calça bailarina, R$ 7,90. Jeans e calças tingidas, quanto cada uma, Marilda? R$ 15,90. R$ 15,90 calças de marca, tá, gente? Muita variedade em jeans. Tem de veludo, tem as coloridas. Por isso, por isso, você não encontra. Não é roupa, gente, do Brasil do Bom Retiro. É de marca mesmo. Esse blazer aqui, quanto? Tem entre R$ 44,00 a R$ 29,90 de lã, microfibra importado, gente. Jóia, gente, tem muita variedade. Não é roupa de marca do Bom Retiro do Gai, mas a gente tem coisa legal também lá, né, Marilda? Bom, vem comprar aqui, eles estão te esperando, o preço está campeão, ela está precisando vender, então você sabe, quem precisa vender, faz bom negócio. E aqui você faz. Endereço? Avenida Rui das Pedras, o meu 321-216-1860. Gente, aproveita que eu estou queimando tudo, mesmo que eu vou ter o baby nesse dia 18. Jóia, então, cantinho da moda, apareça.